Documentos apreendidos pela polícia revelam a dimensão do emaranhado que é o PCC, o primeiro comando da capital. A facção criminosa atua em mais de 100 cidades paulistas e tem o dobro de homens da rota. Os arquivos elaborados pelos próprios bandidos foram apreendidos em três grandes operações policiais e revelam que a facção criminosa PCC atua em 123 das 645 cidades paulistas. De acordo com os documentos, o comando tem 1.343 homens, quase o dobro de um batalhão da PM. Os 400 documentos eram uma espécie de prestação de contas dos bandidos. As informações são salvas em pendrives ou chips de celulares e entregues semanalmente por motoboys nas principais prisões do Estado. Tem até um livro caixa em que os criminosos chegam a fixar metas para o crime, como o quanto cada boca de fumo deve arrecadar. De acordo com a denúncia, cada um dos criminosos é obrigado a pagar uma mensalidade de 600 reais ao PCC, a chamada cebola. Em troca, o integrante da facção obtém benefícios no caso de ser preso, tem direito a advogado e a família ajuda financeira. E ainda pode se identificar como parte da organização perante outros bandidos. Mas, segundo esses documentos revelados agora, o que chama a atenção é a estrutura quase que empresarial dessa facção criminosa, com rendimento superior a 6 milhões de reais por mês. O lucro é obtido ainda com um cigarro contrabandeado que abastece presídios e também com assaltos. Nas planilhas, uma amostra do tamanho do patrimônio do grupo. 13 imóveis, 88 fuzis, 63 pistolas, 11 revólveres, 8 dinamites, 67 carros, sendo 3 blindados, 7 motos e até um caminhão. O governador Geraldo Alckmin viu com ressalvas a divulgação dos documentos e afirmou que há muita lenda sobre facções criminosas em São Paulo. Segundo Alckmin, o estado tem um sistema penitenciário forte e a polícia está trabalhando.